Vou te ensinar a fazer um aperitivo de batatinhas em conserva maravilhosa. Venha comigo aprender! Para essa receita nós vamos precisar de 600 gramas de batata miúdas. Com o auxílio de um garfo, faça furo nas batatas, lembrando que já estão higienizadas. Agora vamos levar para cozinhar. Coloque uma colher de sal na água e acrescente as batatas. Deixe cozinhar por uns 15 minutos. Se o garfo estiver entrando nas batatas facilmente, já estão cozidas. Agora vamos para o tempero. Vamos precisar de 1 colher de sopa de orégano, 2 de chimichurri, 3 dentes de alho picadinho, 1 cebola picada e 1 colher de chá de pimenta calabresa. Coloque esses temperos num recipiente e vamos acrescentar 1 xícara de cheiro verde, 1 copo americano de vinagre de álcool, 200 ml de água, 1 copo americano de azeite ou meio de óleo, e 1 colher de chá de sal. Esse tempero é que vai dar o toque diferencial nas nossas batatas. Agora num vidro com tampa ou numa vasilha, coloque as batatas. Acrescente o tempero. Gente, se inscreva no canal para não perder nenhuma receita. E você que já é inscrito, compartilhe essa receita com amigos e familiares. Essa conserva pode ficar guardada por até 15 dias na geladeira. Quanto mais tempo ficar curtindo, mais saborosas vão ficar. Gente, essas batatas ficam perfeitas para sua festinha, ou até mesmo para o seu almoço ou seu jantar. Vocês não tem noção o quanto que está macia e saborosa. Façam aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um abraço e te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho